Música O Serviço Florescer está com inscrições abertas para o ingresso de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Existem atualmente quatro espaços de atendimento a esse público. Quem vai falar mais um pouco sobre isso é a Gabriela Rodrigues, técnica do Núcleo de Articulação e Políticas Públicas para Mulheres, da Secretaria Municipal. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, André. Obrigada. Então, antes da gente falar sobre as inscrições, gostaria que você falasse um pouco sobre como que começou esse serviço. Sim, o Serviço Florescer é um serviço de atendimento integral a mulheres e suas crianças de um ano a dois anos e onze meses. Ele está localizado, como você falou, nós temos quatro unidades no momento que estão localizadas em diferentes zonas da cidade com o objetivo justamente de atender mulheres em situação de vulnerabilidade social que se encontram ali na região. E oferecer para essas mulheres um espaço comunitário e também para as crianças, oferecer atendimento psicossocial para essas crianças. São quatro espaços atualmente aqui em Teresina. Isso. Onde elas estão localizadas? Quais zonas? Nós temos na Zona Norte, no Matadouro, na Rua Santa Luzia. Nós temos no Alto da Ressurreição. Nós temos também no povoado Salobro, na Zona Rural. E na Zona Sul, na Vila Santa Rita, no Promorá. Esse ano também nós vamos inaugurar o Florescer, outro Florescer Norte, devido a alta demanda da região, que vai se localizar no bairro da Santa Maria da Cogipe. Você falou que existe um na Zona Rural, né? Isso, no povoado Salobro. Existe a possibilidade de, ainda por esses próximos anos, a gente ter mais uma unidade de atendimento na Zona Rural, já que a dificuldade de mulheres que passam por esse tipo de violência, né? O acesso para elas vir até a cidade é um pouco mais complicado? Sim, sim. Já está. É uma pretensão da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e também, com o apoio do prefeito, nós criarmos mais serviços Florescer, principalmente nessas zonas em que as mulheres têm mais dificuldade de se locomover. Nós estamos com uma demanda também alta na Zona Leste. E é uma pretensão que, futuramente, também, haja a inauguração de um serviço Florescer na Zona Leste. A gente trouxe a Gabriela aqui justamente para falar sobre as inscrições, mas também de como é feito esse ingresso das mulheres no serviço. Como é feito? Sim, as mulheres, elas podem procurar os serviços, ou diretamente os serviços, ou pelo CRAS, ou também pelo Instagram da Secretaria, ou pelo nosso número de telefone. E elas, ao longo de todo o ano, nós oferecemos atividades dentro desses serviços. São acompanhamentos psicológicos, rodas de conversa em que elas podem trocar sobre as suas experiências e também ouvir dos nossos parceiros. Nós temos parcerias, tanto com órgãos da Prefeitura, como outros órgãos, por exemplo, no povoado Salobro, tem um médico que vai uma vez por mês, uma sexta-feira por mês, fazer atendimento para essas mulheres que estão precisando. Nós também temos parceria da Universidade Federal do Piauí. Então, essas mulheres têm essas rodas de conversa. Além disso, oficinas e cursos são ofertados durante todo o ano. Elas podem procurar diretamente. Com relação às crianças, as vagas são limitadas. São 100 vagas para cada serviço. Então, algumas crianças, elas saem quando elas completam três anos, porque elas são direcionadas para as CMEs, podem ir para as escolas municipais. E aí, essas vagas abrem e vão abrindo ao longo de todo o ano. Nós temos uma lista de espera para essas crianças. São as crianças e as mulheres, no caso. Você tem ideia da média de quantas mulheres elas são atendidas nesses centros de serviços? Sim, os serviços, eles atendem tanto as mulheres com as crianças, como as mulheres que não possuem filhos. Normalmente, cada serviço também tem essa média de 100 mulheres. Ela costuma atender 100 mulheres e há uma certa rotatividade também, porque muitas vezes elas vão, se interessam mais por alguns cursos, algumas oficinas. E o serviço está sempre aberto para essas mulheres de todas as localidades. É justamente isso que eu já vou perguntar para você em relação às atividades, às capacitações, até porque muitas mulheres que sofrem de violência doméstica ou algum tipo de violência dentro de casa, elas saem, mas elas saem sem nenhum tipo de estímulo ou de capacitação para poder seguir a sua vida independente do parceiro violento. Como é que é essa capacitação que vocês oferecem para elas? Exatamente, nós sabemos que mulheres de todas as classes sociais e independente de terem ou não independência financeira passam por situações de violência. Mas as mulheres em vulnerabilidade social, aquelas que são ainda dependentes dos seus maridos, têm uma dificuldade ainda maior de saírem desse ciclo de violência. E essa independência financeira acaba sendo um fator importante, primordial para essas mulheres terem coragem de sair de casa, de denunciar os seus parceiros. Então, através desses cursos e dessas oficinas, principalmente relacionadas à culinária ou à parte administrativa, que essas mulheres podem ter algum conhecimento técnico e poderem ingressar no mercado de trabalho. Gabriela, como é que essas mulheres, por exemplo, a mulher que é vítima de violência, ela sai de casa rumo a uma delegacia para fazer o BO, enfim, como é que elas acessam o serviço Florescer? Elas têm já, vocês já existem, uma ligação com as polícias, com os departamentos de polícia? Na verdade, na secretaria nós temos um outro serviço que atende mulheres em situações de violência. É o Centro de Referência Esperança Garcia. Então, qualquer mulher que esteja passando por situações de violência da idade entre 18 a 59 anos, podem ir diretamente para o serviço também, que lá elas terão todo o apoio jurídico, psicológico e social, para que elas também possam fazer essa denúncia ou também não precisam denunciar, porque muitas mulheres também, é muito pessoal, muitas também não têm a coragem de fazer a denúncia, mas esse Centro de Referência está localizado no Centro Norte e as mulheres podem ir diretamente. E há toda uma rede de enfrentamento e atendimento a mulheres em situações de violência, que tem a Secretaria de Segurança Pública, então as delegacias, o Ministério Público, com a Defensoria Pública e o Centro de Referência, além de outros órgãos também, que se conectam e as mulheres podem procurar alguns desses serviços, caso estejam passando por uma situação de violência. Gabriela, quanto tempo a mulher pode ficar no Florescer? No Florescer, o atendimento na zona rural é integral. E nas outras zonas, elas podem ir pela manhã ou pela tarde. Normalmente, a procura é pela manhã, né? As mulheres, elas acabam tendo mais tempo ali pela manhã para fazer os cursos e as oficinas. E aí, elas podem ficar lá, as crianças, elas podem ficar pela manhã, tem o grupo da manhã e o grupo da tarde. E as mulheres podem ir sempre que estiverem tendo alguma atividade. No caso, não é um abrigo? Não, não é um abrigo. Tá bom, tá certo. Gabriela, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. Boa tarde para você.